O que é que se passa vendo os acontecimentos em uma propriedade rural, seja ela pequena, média ou grande, sob o ponto de vista do agricultor? Um pesquisador certa vez já tinha dito, é o olhar sobre o ombro do agricultor, então é tu tentar enxergar a realidade sob o ponto de vista dele. Ao fazer isso, se colocar no lugar do produtor, tu tens condições de ir junto com ele, porque a gente só acredita nisso, não fazer por eles, não fazer sozinho ou de cima para baixo, não fazer com eles, tentar entender melhor esse processo, os processos tanto internos da propriedade quanto desta propriedade deles em interação com o meio. Entender como ele vê isso, entendendo isso melhor sob o ponto de vista do agricultor, tu tens condições de ir junto com eles procurar soluções. Por exemplo, uma coisa que esse projeto é muito interessante é achar soluções para comercialização. Então a gente vai ver o seguinte, ah, existe hoje uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Ah, tu explorar carvão é danoso ao meio ambiente. Bom, do ponto de vista de quem? Ou sobre a ótica de quem? Então tem estudos que mostram e tal, mas por outro lado tem estudos por parte da sociologia e da economia, que diz, olha, mas se nós tirarmos esse ganha-pão do agricultor que vive do carvão, o que vai acontecer com essas famílias? Bom, então daí o projeto foi atrás, foi vendo que existia formas de explorar a floresta, de explorar essa madeira sem comprometer, ou comprometendo o menos possível o meio ambiente. E deixando que as famílias tivessem o seu ganha-pão. Por outro lado, se explorar, por exemplo, uma vertente comercial diferente. Por exemplo, esse carvão é de madeira que não tem tratamento, ou seja, ao queimar eu não vou lançar fumaça com venenos, por exemplo. É um produto natural. Bom, vamos vender essa ideia. Vendendo essa ideia, como é que eu posso... Aí entra o pessoal de marketing, propaganda e tal. Como é que nós podemos fazer uma apresentação melhor desse produto? Para atingir, para mostrar para esse consumidor que trata-se de um produto diferenciado. Então, é muita coisa envolvida. Só que a minha parte é mostrar que diz, olha, tudo isso lá na frente a gente pode ajudar, pode fazer, desde que a gente entenda o ponto de vista do agricultor também. Que muitas vezes ele pode estar até contaminando o ambiente, mas sem conhecimento. Por desconhecer um caminho diferenciado para fazer aquela mesma coisa que ele vinha fazendo. Então, é uma equipe multidisciplinar, em que várias áreas do conhecimento estão concorrendo para que as famílias tenham o seu sustento, se comprometa menos o meio ambiente, se atenda a demanda do consumidor e assim sucessivamente. O que é que eu trabalho num programa de desenvolvimento rural e num programa de agronegócios? Principalmente no desenvolvimento rural, ali da URGS, existe inclusive um grupo de pesquisa trabalhando especificamente sobre essa questão dos orgânicos, especificamente sobre o consumo mais consciente dos alimentos. E isso se radia. Se radia no momento em que nós temos, além das pesquisas, nós temos também os projetos de extensão rural. Ou de extensão da universidade. Preferindo palestras, convidando pessoas para conhecerem projetos, envolvendo mais produtores. Então, tu poderia dizer assim, mas isso é suficiente? Eu digo, bom, se não é de tudo o que seria necessário, precisaria uma abertura da sociedade maior para isso, ao menos a universidade já está fazendo uma pequena parte. E isso vai se irradiando na medida em que a gente vai conversando, orientando-os de mestrado, de doutorado. Esses resultados de pesquisa, tu termina levando para dentro das aulas do graduação, dos diferentes cursos que a gente atende. Porque nós ali, os professores do desenvolvimento rural do agronegócio, nós, por serem cursos multidisciplinares, nós ministramos aulas em vários cursos de graduação diferentes. Economia, administração, veterinária, agronomia, e por aí vai. E nutrição, enfermagem. Então, a gente termina levando isso para a graduação também. E os alunos de graduação levam para casa isso, levam para os seus colegas, levam para os amigos. Então, não é mais só porque está em moda falar do uso consciente de alimentos. Não. Eles estão vendo que tem pessoas pesquisando, que tem pessoas preocupadas com isso e que isso afeta diretamente a saúde das pessoas, o consumo de alimentos. Quando que? Há 20 anos atrás, a gente não parava para pensar tanto quanto hoje. Hoje, por falar dessas coisas, não só no pós-graduação, mas com produtores rurais e com alunos de graduação, tu já vê pessoas, por exemplo, pegando uma garrafa de água mineral e olhando o rótulo. Não, mas para aí. Quando que há 20 anos se imaginava uma pessoa comprando uma garrafa de água mineral? Olhar o rótulo de uma garrafa de água mineral. Quer dizer, como é que isso veio parar no povo? Por causa desses estudos, que de uma forma ou de outra, e desses papos que a gente tem em bar, que a gente tem com os amigos, que tem no churrasquinho de fim de semana, que tem quando está indo para o futebol, tu está falando de alimentos, não, mas tal coisa faz bem, tal coisa não faz bem, tal, tal, tal. Não, porque comprando tal produto, sem agrotóxico, sem veneno, sem não sei o que, eu estou ajudando não só a minha saúde, eu estou ajudando uma família lá, que também está produzindo sem usar veneno, usando menos veneno possível. Então, eu estou ajudando um produtor também, enquanto produtor, não só enquanto consumidor de um alimento isento desses malefícios, vamos botar assim, mas com outros benefícios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.